Olá pessoal, eu sou a Brenda. Benefícios do óleo de rícino para o cabelo. Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. O óleo de rícino já é usado há muito tempo como laxante, mas uma coisa que muitas pessoas não sabem é que ele tem vários outros benefícios, e eu vou te contar alguns desses benefícios aqui nesse vídeo. Empolgante! Ele serve para o crescimento do cabelo, para você usar ele para essa finalidade você só precisa pegar um pouquinho do óleo de rícino e massagear no seu couro cabeludo para ele dar uma esquentadinha e isso vai ajudar a melhorar a circulação e vai promover o crescimento do seu cabelo. Observem essa deconstração, senhorita. E além dele ajudar no crescimento do cabelo, ele também vai ajudar a nutrir, porque ele possui ômega 6 em sua composição. Ele também pode ajudar a tratar doenças do couro cabeludo, como a caspa, principalmente. Ele já vem sendo conhecido como antifúngico e antibacteriano e sendo usado em muitos produtos. Então, da mesma forma que você vai usar ele para o seu cabelo crescer, você também vai usar para poder retirar a caspa do cabelo. Mas, para isso funcionar, você tem que usar ele constantemente. Não adianta você usar uma vez só, que não vai adiantar nada. É verdade! Outra coisa também, ele ajuda a engrossar os fios dos cabelos e também a nutrir. Por causa do ômega 6 e do ômega 9 contido no óleo de rícino, além dele ajudar o seu cabelo a crescer, os fios que vão nascer, vão nascer mais brilhantes e mais grossos e mais fortes. Como eu acabei de dizer, o óleo de rícino vai deixar o seu cabelo muito hidratado e muito brilhante. Para você usar ele, você só precisa pôr um pouquinho na sua mão e passar em todo o fio. Depois que você passar em todo o comprimento do fio, você coloca uma toquinha térmica no cabelo e vai dormir. No outro dia, você lava o seu cabelo normalmente e você vai notar que ele vai ficar muito mais brilhante e muito mais macio, principalmente se o seu cabelo, assim como o meu, tende a ser mais ressecado do que o normal. Nossa! Além de tudo isso que eu acabei de falar, o óleo de rícino tem mais benefícios, como, por exemplo, fortalecer as unhas, ajudar as suas sobrancelhas a crescerem mais rápido e os cílios. Se você quiser saber como usar o óleo de rícino para essas finalidades e para as outras também, é só você entrar lá no nosso blog, tem tudo lá. Tem a matéria completa no blog, o link está aqui embaixo. Dê um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito, você já pode clicar no sininho e é claro, comente à vontade. Um beijão e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí